Tente me olhar e provar que meu mundo acabou Tente me mostrar que nada restou Se o tempo parar pra nós dois, vou tentar te guardar E eu deixo a saudade aqui pra tentar continuar Hoje perco você em meus braços e morro um pouco mais Hoje perco você em mim, mesmo assim E eu venho sem você aqui Sem você eu sorri pra mim E só mais uma vez Deixa eu te falar Eu procuro você em todos os cantos Mas só em você eu encontro minha paz Se o tempo parar pra nós dois, vou tentar te guardar E eu deixo a saudade aqui pra tentar continuar E eu venho sem você aqui Sem você eu sorri pra mim E só mais uma vez 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 E eu deixo o vento de trás Todo frio, todo frio, todo frio, todo frio, o que tem E todo lugar que sente Nunca mais, nunca mais Viver sem você aqui Sem você sorrir pra mim Só mais uma vez Viver sem você aqui Sem você sorrir pra mim E só mais uma vez Viver sem você aqui Sem você sorrir pra mim E só mais uma vez Mais uma vez Ver você sorrir Só mais uma vez pra mim Mais uma vez Ver você sorrir Só mais uma vez pra mim Só mais uma vez Ver você sorrir pra mim Ver você sorrir pra mim